O Nel Júnior atua como vice-prefeito com foco na saúde ou vai colaborar também em outras partes? Não, nós vamos colaborar com aquilo que o prefeito determinar, né? Aquilo que for convocado nós iremos participar. O que eu não gosto é de ficar parado. Na área da saúde nós temos uma vinculação maior por ser médico, por ter sido gestor nessa área e nós vamos justamente, o PMDB está indicando o nome, nós vamos trabalhar de outurnamente para melhorar a qualidade da saúde aqui de João Pessoa e efetivamente a qualidade da saúde prestada aos munícipes pessoais.